Meu amigo, que beleza! Meu amigo, o negócio é o seguinte, meu nome é Marcos de Rossi e é um prazer enorme estar aqui contigo e o grande lance é o seguinte, esse vídeo é pra te fazer uma pergunta, eu quero te fazer uma pergunta e essa pergunta é muito importante, porque assim, eu pretendo com as tuas respostas, com a tua resposta, eu pretendo fazer um vídeo muito, que eu acho que vai ser bastante importante para os guitarristas em geral, para a galera que curte guitarra e acompanha o meu canal, então a pergunta que eu te faço é a seguinte, é o título do vídeo, por que que tu toca guitarra, qual é a razão, qual é o motivo, o que que te fascina, o que que te faz tocar guitarra, entendeu, por que que, se tu é um estudante, o que que te faz querer estudar guitarra, o que que te impele para guitarra, tá, por que que tu toca guitarra ou por que que tu estuda guitarra, essa é a pergunta que não quero calar e acredite a resposta vai ser muito legal, porque a ideia, epa, o que que é isso, 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 o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que tome o que é isso, o que é isso o que é isso, eu apoio, tem aquela Epiotec, pano de cinco semanas atrás, tá, tá e entretido muito, tento tem um grupo digital, então Cara, eu não acredito que tenha uma propaganda cachorra dessa no meio do vídeo, mas tudo bem, né? Se o editor quis botar, e nesse caso o editor fui eu mesmo, mas enfim, dito isso, tá, calma gente, o Mike já volta pra editar os vídeos lindamente como ele dita. Mas esse aqui sou eu mesmo que editei, porque assim, só eu teria cara de pau de botar essa propaganda. Enfim, voltando ao tema, porque assim, eu pretendo ler as respostas, tá, que tu vai escrever aqui, não vou ler todas, naturalmente, mas eu vou escolher algumas que eu vou ler, porque elas vão fundamentar esse outro vídeo que vai ser bem interessante. Então, caso o outro vídeo ainda não esteja no ar, pode responder à vontade, porque vai ser bem legal. Se o outro vídeo que eu usei as respostas já estiver no ar, vai ser fácil saber. Vai ter um izinho aqui que vai ter o link pra aquele vídeo, né? E ele vai estar nos comentários. Então assim, se não tem um link de um vídeo aqui nos comentários, nada. Na descrição do vídeo, posso botar nos comentários também. Vou botar nos comentários e vai ser o comentário fixado. Pronto. Então, se não tiver um vídeo, um link no comentário fixado, é porque tu ainda pode responder e eu posso ler essa tua resposta nesse outro vídeo que eu vou fazer, que é bem interessante. Acho que tu vai curtir pra caramba. Então participa, cara. Escreve aí, porque sempre é bom saber. E vai valer a pena. Ok? Deixa eu continuar brincando aqui. Bora lá, então. Mi maior e que Deus me ajude. E vai valer a pena. 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 Obrigado.